Sobre o caso da Cinda, do Ryze também, que sempre é discutido, sabe qual é o esquema, Marcio? Tipo assim, a Riot, ela trabalha personagens e personagens. Os personagens que a Riot não consegue colocar no LoL, ela não faz atualização de LoL, porque ela acha que isso pode ser uma situação frustrante pro jogador. Porque, por exemplo, imagina só, você tem uma skin nova pra um personagem que só tem uma skin, entendeu? Dessas skins especiais de evento. Eles nunca vão fazer isso, porque aí eles sentem que pode ser que algumas pessoas não consigam atingir essa skin por causa de, por exemplo, uma skin de ranking, saca? Um personagem que tem uma skin, ele nunca vai receber skin de ranking, mesmo que ele tenha sido relevante, porque aí muita gente não vai conseguir pegar a skin e é a única skin que aquele personagem tem, entendeu? Então a Syndra não recebe skin por causa que a Riot não consegue colocar a Riot no LoL, entendeu? Se ela, o Ryze, ele não recebe skin, ele não aparece nos eventos, porque a Riot não consegue colocar ele no gameplay também. Então, esses campeões que a Riot, que nem os Kindred também, é outro exemplo de personagem que não entra no gameplay. Então, esses campeões, eles geralmente não aparecem, porque eles aparecem e a galera fala Nossa, que legal esse personagem, eu quero jogar com ele agora. E aí vai, frustra e perde um jogador, entendeu? Então, a Riot só trabalha campeão que é aceito por eles mesmos e pelo público. Então, tipo... Funciona, né? Heksai, não é aceito pelo público. Ryze, não é aceito pela Riot. Thalia, não é aceito pela Riot. Syndra, principalmente a Syndra, não é aceito pela Riot. LeBlanc também não é aceito pela Riot. Então, esses personagens é muito raro você ver eles aparecendo em coisas. Embora que a LeBlanc, né? Tipo, tem muitos mistérios aí sobre qual seria o rework secreto, né? Porque a Riot, ano passado, tinha avisado, né? Que eles iam lançar dois reworks em 2021. E que um desses reworks, né? Era um personagem muito conhecido e que a galera tava esperando muito pra acontecer. Então, ia sair o rework do Deer e depois ia sair o rework desse campeão. Só que eles acabaram, por causa da pandemia, vendo que não ia ter como fazer os lançamentos. Então, eles abandonaram a ideia e investiram tudo o que eles tinham pra fazer o mundo, né? Ah, não. O Deer, não. O mundo, no caso, eu troquei. Então, era pra sair depois do Dr. Mundo. Só que aí, qual foi as teorias? Que pudesse ser a Lulu. Que tinha lá no League 10 eles desenhando uma Lulu. Vai saber qual é aquela Lulu, né? Que até agora não apareceu. Ficou com Deus aquela Lulu. E o segundo personagem, que seria justamente a LeBlanc. Que é quem tá aparecendo mais nas histórias, né? E isso foi premeditado por dois reworks de história que aconteceu ano passado. A Sona sofreu uma grande atualização porque a Sona tava recebendo várias atualizações de lore. Então, no final das atualizações de lore, foi aquele conto lá que a Sona bota todo mundo pra dançar, saca? Recebeu atualização de voz e um monte de coisa. Então, eles fizeram um baita de um trabalho em questão de gameplay também na campeã, entendeu? Fala assim, aceita. E aí, agora a expectativa que a gente tem é quem é que vai ser esse rework secreto? Se é que ele vai ser abandonado? Porque eles disseram que botaram na geladeira. E isso quer dizer que, tipo... Então, galera, talvez aquele rework não aconteça. Entendeu? E a gente não sabe qual é o campeão. E no caso da Syndra, muita gente gosta da Syndra, acha ela legal pra caramba, mas a Riot não aceita ela no gameplay. A Riot, ela acha que, tipo... É muito difícil balancear ela do jeito que ela tá, velho. A Syndra é muito pós-x, né? A Riot, ela considera, tipo assim, agência, né? O que é agência? É a capacidade que o personagem tem de influenciar o jogo. Então, um personagem que tenha muita agência é um personagem que ele vai ser bem complicado de jogar. Tipo, a Kali, a Kiana, entendeu? O Malphite. Embora o Malphite não seja difícil, mas, enfim. A questão é que eles sempre citam o Malphite, por quando eles vão falar de agência, né? Por causa do ult dele, tem 100 cacetadas segundos e você só pode usar uma vez se usou certo, ganhou. Se usou errado, perdeu. E a Syndra não. Se dá perto do ult, pronto, acabou. Matou alguém, entendeu? E você não tem como counterar. Então, eles consideram isso tóxico pro game. Então, ela sempre aparece no competitivo, ela sempre toma nerf. É uma personagem que sempre... Desde o seu lançamento sempre foi jogada, assim, sabe? Ela sempre aparece, né? Deixa eu responder um... Espera aí um pouquinho. A ult da Syndra não é idêntica à do Aksha? Que só alguém fica na frente que cancela a ult dela. Não, a da Syndra não tem como cancelar. Não existe. Não, é. Porra, com o Brawl não dá pra cancelar as bolinhas indo em direção a... O Brawl pode cancelar, mas... Ah, o Brawl e a Asha poderia, mas... Ele não cancela. Ele recebe... Ele dá uma redução de dano, só. Ele toma no lugar da pessoa que ele ia tomar. É isso, tô dizendo. Dá pra bloquear as bolinhas dela, na ult dela. Da mesma forma que o Aksha ou a Caitlyn... Mas é diferente. Mas é situacional, né? Pra caralho. O Aksha é situacional e você pode bloquear com qualquer coisa. Por exemplo, se você vai tomar ult do Aksha, você corre pra trás dos Minions, corre pra trás da torre. Se você tá o ult da... Tô reclamando que a torre bloqueia a ult do Aksha. Tô reclamando muito disso. Porque a galera que tá jogando com ele. É, exatamente. Que estranhão isso. E você pode jogar contra isso. Agora, a Syndra, você não tem como dar counterplay. Impossível. A Syndra, assim, se ela pertrair em você... A única coisa que você tem counterplay é se você usar um Zhonya. E mesmo que você tenha curar, você ainda morre. Olha, gente, um conforto pros corações... Tu ia falar, né? Eu que eu falei. Não, é só responder um comentário aqui do Ukron, né? Não é a skin gloriosa da Lulu do iDrift. A skin que apareceu no League 10 é uma Lulu totalmente refeita. Aquela Lulu... Aquela render usada na Lulu não tem nada a ver com o tipo de render do LoL. Pode até ser a Vex, Clã. É, pode ser a Vex. Pode ser a Vex. Tô dizendo que o modelo 3D daquela suposta Lulu que apareceu na League 10 não é o mesmo estilo de modelo 3D usado no LoL. É um copo d'água que eu já... Eu quero dizer, pode ser de outra IP. É, não, ela é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.